Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Galera, me desculpem pela minha ausência, mas tá meio difícil de postar vídeo, mas agora vamos voltar com tudo aqui no canal, com os vídeos de Clash Royale. Então, antes de tudo, eu peço pra vocês deixarem um like pra apoiar o canal, que é super importante, se vocês gostarem do vídeo. E também se inscreverem, assim vocês vão ficar por dentro de tudo, hein? Assim vocês não perdem nenhuma novidade quando sair vídeo. Se o sininho estiver ativado, você ativa o sininho, você vai ser avisado na hora que sair o vídeo. E, bom, hoje é um vídeo bem da hora desse site aqui, que é interessante, não sei se vocês conhecem, tem várias estatísticas de Clash Royale, que é o deckshop.pro. Eu vou deixar o link do site na descrição. E, recentemente, foi implementada uma nova função nesse site, que é pra saber quanto tempo você jogou Clash Royale na sua conta, mano. Exatamente. Quem não quer saber isso, eu tô curioso pra saber, porque eu não vivo isso a primeira vez agora. A gente vai entrar no meu perfil agora, e vamos ver aí o meu perfil neste site, e ver algumas informações que temos aqui. Bom, Santiago é exatamente esse meu perfil. Olha só, faltam 182 baús pra eu ganhar meus baús super mágicos, esses baús top estão chegando. E, bom, aqui tem várias informações. A última atualização foi há 4 horas atrás. E vamos descer aqui, ó, galera. Aqui tem todas as informações, bastante detalhadas. Só que, olha só, dias gastados jogando, ó, review. Dá pra revelar essa informação. Se a gente clicar aqui, a gente vai saber quanto tempo eu joguei na minha conta. E vocês podem fazer isso também aí nas suas contas, se vocês entrarem neste site. Então, vamos lá. Opa, travou. Tá, beleza. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas vamos entrar aqui, revelar. Olha o que eles colocam aqui na mensagem. Você tem certeza que você quer ver isso? É um número assustador. Vamos ver, vamos ver se é assustador ou não. Ó, aproximadamente eu passei 16 dias e meio jogando Clash Royale. Então, todo esse tempo foi 16, acumulado 16 dias e meio. Mano, pra ter uma noção disso, é quase a metade de um mês inteiro jogando Clash Royale. Quem quiser ver isso, que você passou na sua conta, é só entrar nesse site e clicar nesse botão que você vai ver isso também. Vamos ver agora o jogador que ganhou a última temporada. Quanto tempo ele passou? Só só pra uma comparação. Tá, beleza. Vamos ver aqui nos troféus. Ver aqui em global. Ver aqui a lista. Vamos ver este jogador aqui, o último que ganhou na temporada. Vamos anotar esta, a tag dele. Vamos ver. G9. Esse é a tag do jogador que foi número 1 na última temporada. Será que ele jogou mais do que eu? Certeza. Certeza, ó. Aqui estamos aqui no perfil dele, do Glory Makers Nova, o clã que ele está. E cadê aqui? Vamos descer aqui. Vamos descer. Ó, revelar, galera. Revelar dias jogando. Sim! 9 dias! Ele passou 9 dias jogando, mano. Ele jogou menos tempo do que eu no jogo, então ele deve ter... Ele deve ter acelerado, lógico, o processo dele gemando, né? Da hora, interessante. Não sabia aí dessa... Mas vocês podem fazer isso com qualquer jogador, se vocês quiserem, podem entrar nesse site e vocês vão ficar sabendo disso. Muito interessante que eu ia trazer aqui pra vocês. E bom, mano, muito interessante isso daí, de saber quanto tempo você jogou o Clash Royale. Se vocês forem passar naquele site, mano, volta aqui no vídeo e comenta quanto tempo você jogou aí no total. Vamos ver quem aqui do canal que mais jogou o Clash Royale. E bom, se você não sabia disso, deixa o like pra apoiar o canal. Se inscreva, logicamente, assim você não perde nenhuma novidade do canal. Ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima. Falou!